Oiê, gente, tudo bom? Domingão, gente, domingão por aqui, um dia lindo, com sol, friozinho, assim, fresquinho, né? Dentro do apartamento é mais gelado, o apartamento fica geladinho, mas tá super de boa, assim. Vou começar aqui, eu acabei de editar um vídeo, um vídeo curtinho ali da Natura, pré-venda. Gente, eu tô cheia de vídeo pra editar, já excluí alguns, alguns que, de vlog, assim, sabe? Eu acho que até de produtos eu vou pela primeira vez, ou não sei, vou ficar sem mostrar alguns dias, assim, que eu me atrapalhei muito com os vídeos. Eu tava editando um, que a hora que eu fui ver, já tava até no canal, gente, publicado. Então, eu digo que eu me atrapalhei, atrapalhei com os arquivos mesmo, com os que eu já tinha usado ali, e eu editando de novo no meio do filme, fiz uma bagunça. Aí, como eu já não sabia mais o que tava e o que não tava, eu excluí vários, assim, pra daí tentar fazer certo ali, né? Já pensou que vexame me derrota pra minha carreira? Pra pôr no vídeo duas vezes? E diferente, provavelmente com edição diferente, ai, era só o que faltava, né? Aí, excluí alguns ali, coloquei numa pasta ali de já usados, porque se eu me arrepender ou se eu acho... Enquanto eu for editar os outros, eu vejo que tá faltando alguma coisa, eu vou nessa pasta e ainda há tempo de salvar, tá? Eu sempre faço assim, antes de já excluir definitivamente, eu coloco numa pasta ali, passam os dias, eu entro nessa pasta e excluo tudo. E tem uma pasta de não usados. Essa pasta tá enorme, que é uns que eu gravo, aí dá erro, ou passou muito tempo que eu gravei, e aí eu fico com dó de apagar definitivo, tem uma pasta ali, que mais logo daí eu comecei a apagar, que não tem espaço pra tanta coisa, tanto arquivo, né? Mas então eu editei esse vídeo pequenininho, agora eu vou editar o... Vou tentar editar um vlog pra tentar colocar ainda hoje, porque era certo, né? Era pra ter ido ontem já, ou sexta, não sei, faz dias que não tem vídeo aí, mas... Né, vamos ver se eu consigo colocar hoje. E aí já começar a preparar os envios aqui, gente, tem bastante coisa pra preparar. Tem os pedidos lindos, maravilhosos, do Beto querido, que eu acho que ele prorrogou a garantia, porque eu não consegui enviar sexta. Pelo que eu vi lá, a Shopee às vezes manda umas notificações, né? Porque pelo que eu vi ali na lista dos pedidos que saíram hoje, estão na frente, deu preparado que eu uso dele, mas é claro que eu vou preparar os dele antes, que já estão separados lindinhos aqui. Vou preparar antes de até separar os produtos aí que foram vendidos no fim, tá? Vou preparar com todo carinho aqui os pedidinhos, os pedidões, pedidões do Beto. Muito querido, que cliente maravilhoso, hein, gente? E aí depois que eu preparar esses dele, eu separo os do fim e venho aqui mostrar pra vocês, tá? Porque o dele vocês já viram e os pedidos que saíram no fim de não. Ontem eu nem vim aqui conversar, mas eu organizei, comecei a organizar algumas coisas, gente. Eu tirei, ó, vocês estão vendo que tá vazio aqui? Eu tirei os livros que estavam aqui, ó, nessas três aqui tinha livro e os produtos da frente dos livros, assim, tá? Tirei os livros, os livros estão por aí, pela casa. E vou usar essas três aqui pra colocar produto. E nisso eu vou organizar a estante inteira. E ao mesmo tempo eu tô organizando essa de cá aqui, que é só livros, né, que vocês não veem, que fica do lado aqui. Aqui. Amada. Estante que tá uma bagunça, tem tanto, mais em frente do que livro. Tem livro de atravessado. Então aos poucos assim, tá? Em cima lá, também tem coisa. Esse, essa parte aqui, dessa que tem livro em cima, eu subi aqui na escada, a escada tá até aqui, ó. Ó a escada. Eu limpei, tava poeira, eu tirei poeira de tudo lá, limpei bem direitinho. Até que não tem tanta poeira como é desesperar. Vocês viram que em cima dessa aqui também tem coisas que eu fui colocando enquanto eu tava organizando. Eu vou arrumar e limpar ali em cima também, tá? E ontem eu organizei algumas coisas lá da sala, que lá na sala tem um daqueles cestos que eu tô colocando produtos. Eu tirei tudo, tudo que tava lá em dois cestos, só com florata e egeu de latinha. Bastante egeu de latinha. Foi maravilhoso. Anotei tudo, gente. Todos que tem. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Fiz aqui, ó. Isso aqui é todos os egeus e aqui todas as floratas. Fui colocando cada um, validade, qual quantidade que eu tenho, né, de cada um. E eu só pensando, gente, se eu soubesse, quando eu comprei esses egeus, foi porque ia acabar a latinha. Então eu comprei pra igual eu comprei os glamour quando iam mudar de embalagem, eu investi no egeu. E o egeu ainda entrou na promoção, assim, tal. Mas muito maravilhosa a promoção. E com o negócio de mudar, acabar as latinhas, eu estoquei. Eu comprei caixas muitas, grandes, com egeus, tá? E o florata foi uma promoção também maravilhosa que teve. Que eu peguei alguns, não foram todos que entraram em promoção, mas os que estavam. Eu peguei quase uma caixa fechada, eu acho, ou uma caixa, não lembro, do Red. Só que eu peguei outros que estavam em promoção junto com o Red, que foi o Blue, o Amor de Lavanda, acho que mais esses. Aí, gente, enquanto eu tava limpando, arrumando, se eu tivesse pensado melhor, eu teria pego muito pouco desses outros. Eu teria pego mais do Red, tá? Porque o Red vende mesmo, os outros são muito mais devagar, quase que não saem. Tem uns aqui que eu nunca vendi. E eu fui, peguei, eu peguei mais do Red, peguei, mas eu peguei muitos do Blue. Ó, gente, do Blue, tô com 15 aqui. Pra quê, gente? Podia tá com... 5 seria muito já, podia tá com 3, eu acho. 3 era um número bom. Bom, e esses outros, 10 a mais, eu poderia ter colocado na conta lá do Red e pedido mais do Red. Ai, ai, mas eu fiz errado. O Gold, eu tô com 5, podia tá com 2, porque não vende. O de Lavanda, mesma coisa, tá? Tô com 4. Tirei um pra mim que ia vencer esse ano. Os outros é 12 de 2024. E do Egeo, gente do céu, o Egeo, a mesma coisa, vocês não acreditam. Olha quantos que eu tô do Egeo Dolce. Tô com 19. 19 Egeo Dolce, gente. Tô com 16 Egeo Choque. E o Egeo mais vendido, disparado, na minha loja, pelo menos, não sei se o anúncio fica pombadinho ali. Pombadinho combina com o nome do mais vendido, que é o Bomb Purple, que é o roxinho. Eu coloquei ontem, que eu organizei. Olha pra vocês verem, faz quanto tempo, né? Eu vendi semana passada, que eu acho que eu coloquei um que eu arrumei. Tava zerado o meu anúncio na Shopee. Organizei os Egeos ontem, coloquei dois no estoque na Shopee. Vendeu os dois, gente. Tá os dois vendidos mais tarde, quando eu for mostrar pra vocês as vendas do fim. Vocês vão ver os dois Egeo Bomb Purple lá. Se voltasse atrás no tempo, eu ia pedir desse uma caixa fechada do Bomb Purple. Ia pedir uma caixa fechada, ia pedir bem pouquinho dos outros, gente. Bem pouquinho dos outros, tá? Agora não tem o que fazer já, né? Porque, assim, pode ser que tenha gente que venda mais do Egeo Dolce. Pode ser que tenha gente que vende mais do Egeo Choque. Até já ouvi gente falando que o que mais vende é do Choque. Mas, no meu caso, na loja da Shopee, o anúncio que, desde o ano passado, quando eu comecei a vender esses Egeos, foi o que mais saiu o Purple. E agora, de novo. O Egeo On Me tem 11. Mas o Egeo On Me foi um caso à parte, né? Ele entrou numa promoção à parte, assim, que era só ele. E uma promoção bombástica, assim, então eu pedi mesmo. Não me arrependo, tá? Acho que eu pedi 12, peguei um pra mim, tô com 11 aqui. Ou seja, eu não vendi nenhum. Gente, eu não vendi nenhum Egeo On Me. Gente, eu vou baixar o preço. A gente tinha pensado ontem, mas eu acabei não mexendo. Acho que eu vou baixar pra... De 125, acho que tá. O 119, acho que tá 120, 119,90, uma coisa assim. Eu vou abaixar pra 115, gente. Porque tem as taxas, tem tudo, eu não posso baixar muito. Mas esse eu tenho uma margem maior, que dá pra mexer no valor dele. Pra ver se sai, tá? Ou eu já coloco 99,90. Porque, de todos, deixa eu ver. Ele é o que vai vencer antes, gente. 3 de 2024. E é na latinha, tá? Ele é o que vai vencer antes. O Dolce e o Bomb Purple é 12 de 24. Choque, 10 de 24. Então, esse é o que vai vencer antes. E é o que eu mais tenho, sim, né? Tirando o Dolce e o Choque, eu tenho 11 dele. Vou fazer uma promoção lá. Vamos ver se começa a sair, tá? O que eu tinha pra falar pra vocês. Ah, então é isso, gente. Eu vou começar a fazer os pacotinhos do Mestre, querido, aqui. Tem umas caixas minhas que estão saindo do meu estoque aqui. Que tô com o estoque muito baixo. Tem uma ali que eu uso muito, que eu só tô com mais uma... Duas caixas dela. Duas. E eu já abri ali e vou fazer pedido, gente. Eu não sei se eu espero pra pedir amanhã à noite. Que daí é... Amanhã é 5 do 6. Daí tem o 6 do 6, né? Se eu espero a promoção de cupom, ou seja, peço. Se eu vou pensar. Mas eu vou colocar no carrinho, tá? Eu tô precisando pedir alguns tamanhos específicos de caixa, gente. Preciso. Então tá, gente. Daqui a pouco a gente se fala mais. Gente, coloquei aqui no editor os vídeos aí da semana que eu gravei, tipo, pro vlog. Pra fazer o vlog. Aí falei, não. Vou mostrar pro pessoal. Olha aqui, gente. Quanto tempo que deu. Os vídeos que eu gravei na semana. Duas horas e onze... Não. Quanto que é? Duas horas e vinte e um minutos, gente. Vê se tem condição, gente. Gente, como que eu vou inditar isso? Aí, tipo assim, eu vejo o começo. Se for, ó, aqui tem eu falando, né? Outro dia eu falando. Esse aqui tem produtinhos na mesinha. Esse aqui é alguma outra coisa que eu mostrei. Esse aqui é eu falando, falando. Outro dia eu já tô com outra roupa. Aqui deve ser mais tarde. Não sei se eu tô contando um pouco. O que que tá acontecendo que eu demorei tanto, né? Aqui, mais na mesinha. Mais eu falando. Outro dia. Nossa, gente. Como que faz? Aí, tá carregando, tá? Deu quinze arquivos aí pra carregar. Demora pra carregar. Depois que carrega, começa a inditar, mas, né? Sem condição, gente. Se eu ver, assim... Ai, não sei. Eu tenho que cortar tudo. Ou dividir em dois, três. Já cortado, né? Uns dois, três ou dois de meia hora. Ai, gente. Isso que eu falo pra vocês. Gravar é fácil. Eu falei que eu ia gravar mais vídeos mais curtos, dinâmicos. Mas, vem, eu preciso falar tanto, gente. Mas é isso. Igual eu tô mostrando pra vocês. Eu tô gravando, eu mostrando. Eu já tô falando. Aí, pro próximo que eu for editar, já vai ter arquivos enormes. Porque eu não paro de falar. Então, deixa eu parar de falar. Oi, gente. Dá pra tirar... Fui tirar um brinco aqui. É bijuteria, tá? E eu comprei pra revender esse aqui, gente. Comprei dúzias aí de... De brincos e tal. De brincos e tal. Mas, assim, eu uso um pouco. Acho que já tenho medo, assim. Já tenho que tirar. Porque é bijuteria mesmo. Esse não é prata, tá? Aí, eu tirei alguns pra mim, assim. Eu acho que eu vou passar... Sabe o que é bom, gente? Passar esmalte em color. Nossa, quando eu era pequeno, assim, eu usava bastante brinco de bijuteria. Eu lembro que a minha mãe passava o esmalte. A gente deixava secar bem. Daí, quando eu usar, a torelha não fica em contato ali com o... Se você não é alérgico a esmalte, né? Não fica em contato ali com o metal ou com o produto aqui que dá alergia, né? E daí, não fazia mal. Então, uma dica. Aí, eu tirei por cima ontem que ia sair. Daí, eu falei, ah, vou pôr algum brinco diferente. Aí, eu fui e peguei lá no meu estoque novo de bijus pra revenda. Mas, eu não organizei. Ainda não cataloguei, tá? Eu vou tirar alguns. E aí, eu vou usando e vou mostrando pra vocês. Tá? Porque, ó. Daí, dá pra saber como que é, né? Se for comprar. Eu ainda também não... Não sei nem que eu tô mostrando, que eu não sei nada, né? Eu ia falar que eu ainda não sei o preço de venda. Eu vou ver certinho, tá? É no máximo 10 reais, gente. Os brincos de biju que eu vou fazer. Aí, depende de onde eu for vender, né? Se for na Shopee é um valor. Como eu não fiz o preço de venda, mas eu imagino por cima, assim, que não deve passar de 10 reais. Vocês gostaram? Ficou legal, né? Tem outros menorzinhos. Tem uns outros também, que eu tirei lá muito bonitinho, assim. Gostei, gente, dessa minha compra aí no atacado de bijus, tá? Gente, agora já é de noite, 8 horas. Eu acabei de editar um vlog que eu mostrei pra vocês, né? Que tinha ficado 2 horas e pouco. Aí eu fui cortando ali, por enquanto tá em 2 horas. Só que daí eu cortei ali nos 28 minutos. Tô salvando, excluí. E eu não revi, tá? Eu editei uma vez só e foi. Não fui lá assistir de novo esses 28 minutos pra ver se eu corto mais alguma coisa. Não, foi uma vez só, gente. Vou colocar hoje. Tá salvando ali no editor pra depois eu carregar no YouTube. E eu vou até, mesmo se for mais tarde, eu vou colocar esse hoje. Aí, o restante do vlog aí, das vendas da semana passada, eu faço um outro vídeo. Mais dois, eu acho que vai ser mais ou menos o de vídeo, tá? Isso se eu não cortar arquivos ali. Se eu cortar bastante arquivos, eu que eu gravei, assim, que eu conversei muito. Se eu cortar vídeo inteiro, assim, que eu gravei, daí dá pra ser mais um vídeo só. Porque eu acho que vai ser isso. E aí, gente? O que eu tô falando? Tá, então, gente, eu já volto a falar mais com vocês, tá? Pera aí. Oi, gente. Nossa. De 10 pras 9 da noite do domingo. Terminei de editar um vídeo. Agora eu tô subindo ali pro YouTube. Nossa, bateu uma canseira, gente. Que complicado. Domingo a gente já tá cansado, né? Eu tinha que fazer alguma coisa diferente mais cedo. Ah, mas bem cedo também eu tava descansando, fazendo outras coisas, então dá no mesmo, né, gente? No final das contas, dá no mesmo. Hoje foi meio tumultuado aqui, porque a Chupi não tava imprimindo as fichas, né, de envio. Imprimiu algumas, outras não. E aí no que imprimiu, nas que eu consegui imprimir, eu vi que minha impressora tava com problema na impressão, assim, na tinta. Aí fui eu ali tentar limpar essas cabeças, esses cabeçotes aí dessa impressora, que é um tempão, gente. Um tempão, tive que limpar umas três vezes pra daí dar certo. Falei, nossa, mas tão demorado. E agora que a Chupi liberou ali, imprimi as fichas, tá? Temos oito pedidos aqui, oito. Tem os cinco lá, que eram os do Beto querido, que eu já preparei. Ali tá aparecendo treze, mas são oito pra preparo. Cinco lá eram os de sexta, que eu já fiz. E aí tem pessoas perguntando pra mim no chat também, gente. Agora o da vez, o da vez é esse aqui. Tá? Ai, se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu teria pedido só desse EG, eu não teria pedido nenhum dos outros tipos de EG. Gente, só esse Bomb Purple aí, caramba, né? Ai, eu fui lá e já aumentei um pouco o valor. Não aumentei, tava com uma promoçãozinha, cinco reais. Eu nem sei se não faz nem diferença com a taxa da Chupi. Mas... Coloquei lá o valor original que eu tinha colocado, esses da Latinha, que era 129,90. Seria... Se fosse hoje em dia. Se o Boticário ainda estivesse lançando esse aqui, ia estar mais alto o valor que esse. Porque esse tá 125, eu acho. Eu sei lá. Esse aqui estaria já uns 140, eu acho. 139,90. Porque a gente não tem comparação com o que eles pararam... Parou de ter na revista, né? Mas estaria mais caro que isso, sim, tá? Tenho pouquíssimas, gente. Pouquíssimas unidades. Se é que tem, tá? Depois eu vou ver. Porque tem uns ali vendidos, mas não pago. Aí, né? E uma pessoa entrou no chat e falou quantos que eu tinha e queria comprar todos. Falei, ah, eu só tenho mais um. Ah, o que tá ali, né? Não é meu interesse, gente. Assim, quando a gente tem assim, não é interesse de vender todos pra uma pessoa só. Legal o que tá vendendo. Mas não é porque chama outras vendas pra loja, né? Chama fluxo. Então, só se for um produto que você já tá ganhando muito em cima, que tá ali, que daí você vende tudo, sabe? Você não tem outros interesses, assim, é só lucrar. Mas não é esse o caso desses derrotinhos aí, né? Era pra chamar. Eu queria que saísse outros Egeus. Vai que alguém que compra um, compra o outro ali. Então, não é legal a gente vender todos pra uma pessoa só, tá? Ainda mais, não sei. A pessoa, será que vai revender? Eu não sei. Mas independente do que a pessoa for fazer, pode revender. Fica à vontade, né? Não sou... Não importa, assim, pra gente, né, gente? Mas é mais legal daí quando vai pras pessoas ali e que chame outras vendas juntos. Se for o caso, tá? Não tem sítio. Vocês viram que o Florata Red, quando saiu, saiu quase só o Florata, assim. A pessoa entrou ali determinada pra comprar aquele produto. Mas atrai fluxo, né? Primeiro foi o essencial exclusivo floral, né? Que foi a vez dele lá, que ficou saindo um atrás do outro. Depois veio o Florata Red. E agora a sensação é o Egeo Mommy Purple. Que, infelizmente, esse eu tenho muito pouquinho. Eu achei que eu só tivesse um, né? Que eu até falei no vlog que eu editei hoje. Ah, eu acho que foi meu último. Mas, graças a Deus, quando eu fui arrumar o sexto que tinha mais Egeos lá, ele tava atrás. Tinha mais sete, né? Cinco, não sei. Acho que cinco e dois aqui. Ah, não sei. E tinha atrás dos Egeodolt lá. Nossa, fiquei super feliz quando eu vi que tinha. Pena que era pouco. Espero que comece a sair o Egeoshock, Egeodolt também, gente. Não quero baixar o preço mais do que já tá ali. Senão, a minha intenção que foi investir aí pra revender os da latinha, não vai ter sentido. Eu já paguei lá atrás. Então, o investimento que a gente faz, mas pensa comigo. Eu paguei lá atrás já esses boletos. Eu tô vendendo meses depois. Se eu tivesse pego esse dinheiro que eu paguei lá atrás investido, Será que eu não teria mais lucro? Porque se eu não vender a preço de quase nada lá de ter lucro, não compensa. É o investimento, é o negócio, é uma venda. A gente tem que pensar em tudo isso. Dá medo de não vender? Dá medo de não vender. Mas, por enquanto, ainda o prazo de validade ainda tá bom, assim. Se for chegar mais próximo, né? Fazer o quê? A gente vem diminuindo ali o lucro cada vez mais. Mais de um produto que eu já paguei lá atrás, né? Meses e meses. Fiquei sem o dinheiro lá porque eu paguei lá atrás. Vocês entendem o que eu quero dizer, assim, de investimento? Que não é o produto ali, a gente já tá pago. A gente pagou. Saiu da nossa conta aquele valor pra ficar ali naquele produto. Fica ali. Sem ter rendimento nenhum. Então, o rendimento é agora, na venda, gente, tá? Tem que pensar tudo isso. Bateu uma canseira, assim, fenomenal. Porque eu falei pra vocês que tava vendo coisa de impressora, não sei quem. Mas eu separei aqui, tá? Ah, deixa eu falar pra vocês. Até que lembrei do brinquinho que eu tava. Que eu vou vender, né? Essas bijus. Esse de argolinha aqui. Quase todos, gente. Tem no dourado também, tá? Tem esse aqui que é no prata e tem no dourado. Eu sempre fui a pessoa da prata. Eu achava que ficava o que combina mais comigo. Prateado do que o dourado. Eu achava, ai, dourado fica horrível. Eu não gosto pra mim. Brinco, assim. Eu nunca comprei brinco dourado. Vocês acreditam? Só um brinco e outro de ouro que eu ganhei da minha mãe, da minha avó. Assim, coisas assim, né? Relíquia de família. Mas pouquinho coisa. Uma vez ganhei também do namorado. Um de ouro, assim, que eu usava muito. Até eu perder um. Só que hoje em dia, devido muito a Romanel, gente. Acho que eu aprendi a usar mais o dourado. E eu tô gostando muito. Eu acho que combina sim. E eu estou gostando quase mais do dourado que do pás. Não, eu acho que eu gosto igual. Eu adoro. Dependendo da cor da roupa, tá? Hoje eu não tava com esse vestidinho. Quando eu me arrumei e eu coloquei o brinco e fiz a maquiagem. Também o rosinha, maquiagem, batonzinho, uma sombra, assim. Eu achei que com a maquiagem rosa ali, eu não sei. Eu achei que combina o brinco prata. Eu, desses que eu vou revender, eu vou pegar um... Não vou pegar um dourado de cada um, assim. Dependendo do modelo, eu escolhi só um. E esse aqui eu já tinha pego ontem, né? Pra ser pra mim, assim, pra eu usar e mostrar e falar que eu tô vendendo, né? Nos lugares, assim, tudo. Então eu peguei o prata. Mas eu vou pegar alguns de outros modelos, assim, no dourado também, tá? Mas desse mesmo tem o dourado, que é bem bonito. Pra hora eu mostro pra vocês. Mas é isso, gente. Vamos ver as vendas aqui do domingo, então. As vendas do Finge, né? Vamos lá. Olha aí, gente. Que lindeza. Olha, saiu aqui dois desodorantes do Boticário. Um Coffee Woman Lookin' e um Coffee Woman Seduction. Também aqui mais dois desodorantes. Um Lily e um Egeo Choque. Saiu mais um Homem Sagaz. Só tenho mais um, vocês acreditam? Parecia que eu tinha tanto Homem Sagaz. Fiz promoção aí. Pra ranquear o anúncio. O anúncio ranqueou e eu não tenho. Eu tô guardando um pra amanhã. Que tem uma pessoa que faz uma semana que tava me pedindo que queria comprar no 6 do 6 pra usar o cupom. Mas, meu Deus do céu. Eles não acreditam. Aí acabei deixando ali, tá? Ah, daí amanhã falou que ia falar comigo à noite. Eu não sei. Se eu vou meia-noite, por exemplo, provavelmente eu já vou estar dormindo. Daí de manhã eu vejo. Daí eu vejo com ele que hora que ele vai poder comprar e eu atualizo lá. Espero que ele compre, que a gente dê certo isso daí. Porque eu só tenho mais um mesmo, gente. Mais uma semana que ele tá falando pra mim. Olha, saiu aqui também um Amor Namora. Que bom. Mais um Florata Red, né, gente? Como não podia deixar de ser, eu tô colocando lá no anúncio aos poucos. Acaba, daí eu vou lá e coloco, tá? Eu coloquei até aqui, ó. Só tenho mais três. Tá aqui o Homem Sagaz, que eu fui tirar no estoque esse aqui. E já tirei o outro, porque aquele cliente vai comprar. E é o último, então tá aí. E o Florata Red só tem mais esses daí. Só três e acabou. E o Anny ainda tô aguardando ver uma venda aqui. Esse Arbo tá aqui, Oceão. Porque eu atualizei o valor dele no shopping. Eu tenho que esperar uns dias e fazer promoção. Ele vai vencer no mês nove também. E ele, gente, não vai mais ter, tá? Ele tá saindo do catálogo esse aqui. Arbo, oceão daí eu ia gravar o vídeo aí e falar das promoções. Não sei. Vou fazer ele mais baixo também. Esse daqui eu só tenho um. É o único. Vai vencer nove, ó. Nove de 2023. Então, vamos ver se eu vendo. Mas, assim, eu não farei cinquenta por cento, tá? Não farei. Eu vou fazer do valor que eu vendi e a gente vai ver lá certinho. Porque eu tenho venda de perfume masculino presencial, gente. Então, eu não vou, assim, liquidar de ter prejuízo. Vou tentar, tá? Mas depois a gente vê e eu conto pra vocês. Vamos continuar aqui. Então, como eu falei pra vocês do Egeo Bomb Purple, saiu dois. Ó, esse, mais um aqui. E saiu agora pouco. Agora é noite. O último pedido que saiu foi esse kit aí de mamãe e bebê. Que tem uma colônia, dois sabonetes. Não tá no anúncio a sacolinha, mas vou mandar uma P. PP, não, P. E a toalhinha, gente, desse anúncio é aquelas que vai vencer no mês oito, tá? No mês oito. Tá no anúncio. Espero que a pessoa tenha visto. Se quiser depois receber e não concordar que não viu, tudo bem. Só fazer a devolução aí, né? Mas tá aí, tá lá no anúncio, tá? E mamãe e bebê, eu tô com muito produto, assim, próximo vencimento. Complicado, né? Porque já são produtos que vencem antes, assim. Eu vou evitar comprar mamãe e bebê, gente. Vou evitar. Então, essas são as vendas aí do Fint. Gente, agora são exatamente dez da noite. Eu não comecei os pacotes, gente. Mas saiu mais duas vendas. Vou mostrar pra vocês, tá? Saiu aqui um óleo de limpeza facial de boutique. Que bom, né? Parece que fazemos dias já que não saiu a boutique. Sinto falta. Tem que sair a boutique. E saiu esse kitzinho aqui. Que eu chamo de lembrancinha lá. Que vem um DEL. No caso, esse aqui é um humor a rigor. E um samonete, tá, gente? Aí, eu... Ah, esse aqui eu fiz um tempinho atrás, tá? Não é grandes coisas de bonito, assim. Eu vou preparar alguns mais bonitinhos. Só que esse já tava tirado foto, anunciado, tudo certinho. Aí, eu deixei. Eu acho que tem mais um no anúncio. Um ou dois. De outras... De outros DELs. Eu vou preparar alguns mais bonitinhos pra próxima leva aí de lembrancinhas, tá? E aí, eu vou mandar uma sacolinha também, de presente. Eu nem tava... Eu tava mandando sacolinha simples, assim, nos outros pedidos desse aí. Mas eu vou mandar. Eu tô com bastante dessas daqui, né? Que veio. Então, eu vou fazer um agrado e mandar essas que vêm papel de seda e tal. Que daí, já dá um tchan a mais, né? Então, esses dois, gente. Dez da noite, vocês acreditam? Gente, não me julguem. Deu, assim, bateu uma canseira tão grande, uma canseira tão grande. Falei pra vocês que tava cansada, né? Falei, ah, eu vou deitar, ler um capítulo ali de um livro. Que daí, eu dou uma descansada, tá? Por isso. Então, mas ao mesmo tempo, eu pensando. Nossa, eu devia fazer e depois já vim deitar direto, né? Mas não aguentei, gente. Cansado, fumo mais alto. Agora, dez da noite. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou lá na cozinha preparar o que eu quero preparar na cozinha. Não é preparar nada. É olhar o que eu tenho, se eu tenho alguma marmita congelada. E já tirar pra levar de marmita amanhã. Eu vou vir aqui fazer. Eu só vou na cozinha e vou vir aqui fazer. E eu conto pra vocês as dez e meia. Agora é dez. Eu mostrei a hora pra vocês. Já é dez e uma agora. As dez e meia, eu mostro quantos pacotes eu consegui fazer, tá? Porque as dez e meia, eu vou parar hoje. Pra me ajeitar, pra deitar. Então, até já. Eu já volto contando pra vocês. Dez e meia, gente. Eu fiz quatro, quase cinco pacotes aqui, ó. Terminando o quinto aqui. E eu vou fazer mais aqui rapidinho, tá? Vou tentar fazer mais aqui e terminar. Tô fazendo rapidinho. Já venho falar com vocês. Terminei, gente. Antes das onze, ó. Dez e cinquenta e quatro. Está tudo aqui, gente. As vendas do FIND. Ali. Mais aqui as de cesta, né? Essa aqui também grandona. Então, as do FIND são essas daqui, ó. Olha a hora que é, gente. Minha noite e quatro. Tô saracuteando pra lá e pra cá. Ainda. Mas já tô arrumadinha pra deitar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês que saiu uma nova venda aqui. Que foi do Malbec Noir. Noir, né? Aí, depois que a pessoa comprou, eu fui lá olhar meus Malbecs. Ai, gente do céu. Tem vários produtos pra vencer. Eu tô levando no meu trabalho quatro. Porque eu vendi lá Malbecs X. A Anta. A Anta vendeu, mas não tinha em casa, tá, gente? Eu tinha certeza que eu tinha o Malbecs X. Não era. Era do Flame. E eu até esqueci de falar pra vocês, mas eu vendi um Zahad. Que também ia vencer esse ano. Aí, tô vendendo no presencial, gente. Uma vendinha foi puxando a outra. E agora, eu tô levando quatro Malbecs amanhã. Pra ver se a pessoa escolhe ao invés do X que eu não tenho, tá? Eu não quero pedir, gente. Vamos ver. Mas voltando, esse aqui. Daí, a pessoa me falou. Ai, depois que fez a compra. Pro vencimento, é pra 2023 mesmo. E era, gente. Pior que não é só 2023. É oito de 2023. Eu não tinha visto. Aí, eu falei, olha... E era único, tá? No era que tinha. Não tem mais nenhum. Ainda bem, né? Vem sendo, assim. Eu falei, olha, se você... Você pode cancelar, se você quiser. Porque a validade é essa mesmo. Tá próxima. Aí, depois eu escrevi. Mas, se você continuar com a compra, Eu posso mandar algum aerosol. Tenho tal, tal, tal. Falei três que eu tinha ali. E daí... Ele falou que preferia algumas amostrinhas. Ecos Alma. Procurei em tudo. Aqui eu não tenho. Por isso que eu tô agitada meia-noite ainda, gente. Eu achei um Ecos Flor do Luar. Ele falou, mas... Pode mandar as amostras no lugar do aerosol. Mas, se não tiver amostra, manda o Coffee Man. Que daí ele escolheu, né? Claro que eu vou mandar, né, gente? E ele pediu do Malbec Absoluto. Ecos Alma. Não tem. Achei esse aqui, assim. Flor do Luar. E o Malbec Absoluto, assim, ó. De demonstrador. Deve mandar, tá? E peguei essa amostrinha aqui. Do Essencial Atom Masculino também. Então, eu vou mandar. Eu vim mostrar pra vocês. Mas, eu vou embalar amanhã, tá? Gente, eu tô agitadíssima. Agitadíssima. Falei pra vocês que eu fico fazendo pacote até tarde. Aí, depois eu demoro muito pra relaxar, assim. Ai, gente. Mas, tá bom. Agora, eu vou me forçar e deitar lá, tá, gente? Que eu queria ficar fazendo mais coisas. Queria fazer um monte de coisa. Tô ligada no 220. Partiu. Vou dormir. E... Tchau. 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 Tchau.